Caríssimos e caríssimas internautas, nós hoje estamos dando sequência aos nossos programas, onde falamos inicialmente sobre sugestão, posteriormente intuição, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, principalmente nos dias conturbados que vivemos, que será relaxamento e ondas cerebrais. Primeiramente, também quero agradecer muito a Vega Produtora, através do seu responsável, César Felizbino, que é um expert em filmes, em fotos, gravações, enfim, trabalhos de estúdio. Então, muito grato ao César, a Vega Produtora, e dando sequência ao relaxamento e ondas cerebrais, nós iniciamos falando que o relaxamento é um estado fisiológico obtido por diversas técnicas, que qualquer pessoa pode aprender e praticar. Agora, existem hoje no mercado, na parte mercadológica, livros, literatura muito intensa sobre tudo isso, existem institutos dedicados com aparelhos de biofeedback, trabalhando o relaxamento e a concentração, para diminuir a ansiedade, a angústia, e todas essas coisas que, dentro de um mundo tão tecnológico, e um mundo tão avançado e dinâmico, pode, às vezes, trazer consequências, por que o indivíduo começa a se afastar da sua própria natureza interna, do Deus divino que habita dentro de cada um. Então, essa centelha divina precisa ser cultivada, e Deus nos concedeu todos os instrumentos para, dentro do campo psicológico, como nós já falamos, esse nosso trabalho aqui, são incursões metapsíquicas e parapsicológicas, envolvendo a psicologia. Posteriormente, nós iremos nos aprofundando em termos de metapsíquicos e parapsicológicos, que também dão uma boa sustentação para o nosso trabalho, e para o equilíbrio da nossa mente, para a compreensão da fenomenologia psíquica. Mas, então, voltando à questão do relaxamento, como falamos, é fácil, você pode executar isso no seu próprio lar. Ao longo dessa conversa, nós estaremos mostrando o porquê. E para obter um bom relaxamento, o uso apropriado da sugestão e da imaginação são fundamentais. Por quê? Quando você cria imagens da tua consciência, imagens positivas, o nome já está dizendo imagem, imaginação, imagem e ação. Essa ação, através das imagens, do simbolismo que você cria, se ele for alviçareiro, se ele tiver boas perspectivas, isso já por si só vai fazer o efeito sugestivo na tua mente. Vai tranquilizar você quando você tem essas boas perspectivas. E o que é a sugestão, como nós falamos? Um comando sutil, dado à mente subconsciente, através da mente objetiva, para a mente subconsciente, para uma realização final, para um estado que se deseja idealmente alcançar. Então, a mente e a consciência estão sempre presentes no nosso dia a dia, e nós só precisamos aprender a conduzi-la. Muitas vezes, uma pessoa tem uma deficiência física que não é tão grave quanto o aleijamento mental. A deficiência mental, os problemas mentais são muito mais problemáticos. E o relaxamento visa justamente dar-nos a essa estabilidade, a essa tranquilidade interior. Por quê? Seus efeitos fisiológicos são muito importantes. Aqui estarei observando uma série deles. Quando você relaxa e se tranquiliza, você diminui o consumo e a quantidade de oxigênio que você tem que absorver. Portanto, você fica com aquela respiração tranquila, normal, equilibrada e não ofegante. Pode ver que toda pessoa que se exaspera, ela entra num estado ofegante de respiração. Isso é prejudicial para a própria parte coronária. Enfim, vai afetar o indivíduo coronário e cerebral, podendo ter problemas sérios de saúde. Também o ácido lático, que é um ácido que nos ajuda muito na questão do tônus muscular. Portanto, quando fazemos muito exercício, então, em princípio, esse ácido lático, ele é aumentado no organismo. Então, posteriormente, aqueles exercícios físicos, uma caminhada, uma corrida, um esporte, você, evidentemente, força os músculos. Então, para você equilibrar o tônus muscular, o relaxar é fundamental. Outra situação, quando você faz o relaxamento, você também diminui, então, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Você entra num estado de harmonium, de equilíbrio, de homeostase. Também desacelera o metabolismo e com suas atividades anabólicas e catabólicas, você tem um metabolismo regulado, tranquilo. Então, é aquela história, vai se alimentar, vai almoçar, não basta só fazer a dieta, você precisa estar bem mentalmente, naquele momento que você tem que estar relaxado, mastigar bem os alimentos, para poder, desta forma, absorver os nutrientes do alimento e bem digeri-los. Você vai ajudar todo o teu sistema. Também aumenta o ritmo alfa cerebral, falaremos daqui a pouco sobre as ondas cerebrais. E o ritmo alfa é fundamental para uma tranquilidade e uma paz interna. Aumenta também a resistência galvânica da pele. Essa resistência galvânica está associada, inclusive, aos nossos sistemas, ao nosso sistema glandular. Então, todo mundo sabe que quem dorme bem, tem uma melatonina melhor. E, evidentemente, o que acontece com o aumento da resistência galvânica da pele, hoje é muito estudado em institutos de beleza, inclusive, sobre tudo isso, você aumentando a resistência, você não vai ter rugas propriamente. Então, você vai envelhecer com sabedoria, usando o poder do relaxamento, para alcançar todos esses benefícios. Além disso, o aumento da vasodilatação, do calor e do calor, nas mãos e nos pés, que são as extremidades do corpo e que nós precisamos equilibrar, vai, com certeza, melhorar muito. Você vai ter, então, além disso, você vai poder relaxar e dormir com mais tranquilidade, quando você se habitua a fazer o relaxamento diário. E é importante observar o seguinte, relaxar não quer dizer dormir. Relaxar é um estado de atenção sossegada. Quando você alcança essa atenção sossegada, você consegue o apassivamento mental. E isso se reflete em todo o teu organismo, em todo o teu equilíbrio, em todo o teu sistema glandular. E, consequentemente, você tem uma vida mais prazerosa, mais satisfatória. O relaxamento, então, como nós falamos, ele auxilia a entrar no nível alfa de consciência. E, do ponto de vista científico, os métodos mais conhecidos de relaxamento, para se alcançar esses estados, são os do Dr. Jacobson, Edmund Jacobson, um norte-americano, e o do neurologista alemão, a H. Schultz. E esses dois métodos são muito parecidos. Jacobson, ele dedicou-se muito à questão do relaxamento corporal e do descanso mental. Não tratou muito a parte psicológica. Ao passo que Schultz já se concentrou, de uma maneira mais completa, num sentido do treinamento que ele denominou treinamento autógeno, que é muito próximo à auto-hipnose, onde o indivíduo efetua por si mesmo a técnica do relaxamento muscular e do relaxamento do sistema nervoso. Enfim, ele é abrangente no sentido de levar você, através de um processo psicoterapêutico, a uma paz interior, a um bom relaxamento, e a uma condição de homeostase, como nós falamos já, muito mais capaz e profunda. Nós temos esses métodos que, através de literatura apropriada, você pode obter e chegar a isso. Mas não é tão necessário, porque você mesmo, como dizem, é uma auto-hipnose, é uma auto-sugestão. Então, o Dr. Schultz colocou esse método psicoterapêutico que ele criou como algo que ele denominou muito idêntico ao processo do Yoga. Yoga, como vocês sabem, é uma palavra que quer dizer a ligação do homem com o divino. Então, quando você pratica o Yoga, através dos exercícios que você faz, naturais, de alongamento, e com respiração apropriada, profunda, você alcança esses níveis de harmonização. Então, ele adaptou isso e chamou de... comparou o método dele a uma Yoga ocidental, ocidentalizada. E com isso, através das clínicas, ele fazia tratamentos tanto individuais como coletivos, induzindo nas pessoas esse estado de relaxamento interior e paz profunda. Nós temos um experimento que, ao final, nós vamos fazer, que vai praticamente corresponder a essa expectativa, onde você vai, relaxadamente, percorrer todas as partes do corpo, gerando um estado de harmonia e equilíbrio interior. As áreas tratadas com este método do Schultz, ou com outros que você faça, ou como nós vamos propor, eles promovem uma situação em que desaparece a dor, desaparecem os espasmos, as contrações, há uma regulagem intestinal adequada, a insônia de origem nervosa também desaparece, fobias, tiques, inclinações pouco saudáveis. E, como nós já falamos, são tratamentos que o indivíduo pode fazer de maneira autógena, quer dizer, ele próprio se auto-aplicando. Vamos, no final, propor, demonstrar, através do experimento, como alcançar isso. E, o que é fundamental com relação àquilo que nós falamos? Relaxamento e ondas cerebrais. Ora, porque as ondas cerebrais, que são padrões de atividade elétrica do cérebro, registradas no eletroencefalograma, elas foram descobertas através de um estudioso, que era um alemão também, chamado Hans Berger. Ele descobriu, por volta do início do século passado, 1924, por aí, ele fez uma medição de vibrações no cérebro de uma pessoa acidentada, colocando o eletroencefalógrafo diretamente próximo dos neurônios, e observou que ali havia uma pulsação, naquele estado em que a pessoa se encontrava, de 8 a 13 hertz, ou seja, vibrações por segundo. E isso caracterizava uma paz, uma tranquilidade interior da pessoa. E é muito importante esse tratamento, então, nesse caso de alcançar os procedimentos alfágenos, pelo relaxamento, porque você induz na pessoa um estado de paz interior, tranquilidade mental, uma espécie, inclusive, de transe criativo, quando a pessoa fica totalmente, assim, absurda, livre daqueles pensamentos, daquelas pressões, que ocorrem já com as ondas beta. Então, Berger, inclusive, é uma pessoa muito humilde, porque quando ele descobriu essas ondas alfa e a relação delas com essa paz interior, essa tranquilidade, o transe criativo, havia alguns psiquiatras e neurologistas que queriam chamar as ondas alfa de ondas Berger, em homenagem ao descobridor dessas ondas, né? E ele humildemente rejeitou. Não, eu denominei ondas alfa, buscando no alfabeto grego a denominação. Ondas alfa. Depois, ele descobriu as ondas beta, que iriam de 13 hertz, ou 13 vibrações por segundo, até 50 vibrações ou mais. Então, o que caracteriza a onda beta? Exatamente aquele momento de raciocínio, de pensamento, daquilo que estamos fazendo agora. Agora, estou exercendo cerebralmente um nível de ondas beta para mim me pronunciar e explicar esse fenômeno, né? Embora esteja relativamente relaxado, mas estou bastante atento. Então, estou atuando através das ondas beta. Como já falamos, 13 a 50 hertz por segundo, ou vibrações. Alfa, 8 a 13. Depois, nós temos as ondas teta, que vão de 4 a 8 vibrações por segundo. Quando temos de 5 a 7, às vezes, atingimos a onda zeta. Essas ondas, normalmente, quando a gente é criança, a gente, muitas vezes, atua dessa forma, de uma maneira tranquila, muito pacífica. São ondas que quase que induzem, nos induzem ao sono. É aquele estado intermediário de consciência entre o estado alfa e o estado que seria desperto, uma tensão sossegada, e o estado inativo da mente. Mas você está consciente ainda. Então, você está semi-dormente, semi-consciente, e está em um estado intermediário de consciência, como nós falamos. Depois, tem as ondas delta. Então, beta, alfa, teta, delta. Ondas delta, elas vão de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Vibrações, hertz, vibrações por segundo. É evidente que, quando adormecemos, entramos num nível, então, em que o cérebro, praticamente, fica sem uma demanda, em termos de pensamento e raciocínio, atuando a mente subconsciente sobre a maneira. Essas quatro ondas, elas se interpolam, elas se alternam a todo momento. Não existe um estado único, mas, elas estão variando de acordo com o nosso estado fisiológico. Seja dormindo, seja semi-acordado, seja relaxado, meditando, tranquilo, seja raciocinando e pensando. Então, essas quatro ondas são importantes, a gente considerar. É uma aula, praticamente, científica, dentro do campo das manifestações da consciência cerebral. Porque a consciência cerebral objetiva é um estado de consciência mais elevado no sentido do raciocínio. Quando entramos num nível subconsciente, com ondas alfa, com ondas tal, atenuamos um pouco essa questão cerebral e o nosso cérebro relaxa mais, embora esteja participando também. Sempre está. Só deixará de participar no dia em que nós passarmos pela transição, passagem, então, aí seria no eletroencefalograma o nível zero, certo? Mas, cada um de nós, sem dúvida, atua no dia a dia, através desse tipo de comportamento e dessa forma. Então, o nosso cérebro, como nós já falamos, não produz só um tipo de vibrações, né? Eles vão se alternando e, geralmente, produzimos todas as ondas, predominando umas sobre as outras. E, segundo os nossos estados mentais e fisiológicos, durante o relaxamento, predomina, então, as ondas alfa. Durante o relaxamento. E as pessoas que praticam o relaxamento e entram no ritmo alfa, elas têm, então, um transe criativo, onde funciona melhor a intuição, o autocontrole e a própria criatividade. Então, a gente sabe que, como o Einstein, por exemplo, ele raciocinava, pensava muito num problema e, de repente, dizem que a EMC², aquela fórmula, ele atingiu após um relaxamento e uma sonolência rápida após as refeições. Foi relaxar, tranquilizou-se e surgiu, então, a fórmula que ele tanto precisava, matematicamente, para esclarecer os princípios efetivos da lei da relatividade. E, assim como outros, Bohr e outros, alcançaram descobertas dentro do campo científico, da física, descobriram fórmulas, descobriram medicamentos, descobriram tantas coisas, então, a gente sabe que isso é uma consequência de um estado interior de relaxamento onde o subconsciente atua melhor e nos traz, através do acesso a um arquivo cósmico, aos registros acássicos, a oportunidade de a memória universal se manifestar através de cada um. Isso chama-se pantomnesia, memória universal. E a criptomnesia seria uma faceta da pantomnesia. A pantomnesia, memória universal, e a criptomnesia, uma memória de coisas particulares que precisamos e que, muitas vezes, vamos buscar na nossa caixinha cerebral, no nosso campo do cérebro, atrelado, evidentemente, aos poderes subconscientes da mente. E trazemos isso, então, aflorado e podemos, através dessa memória, sermos, assim, inspirados em buscas que a gente faça de algo que a gente está procurando e vai encontrar. É a grande possibilidade que Deus nos concede através desses processos. Agora, a gente tem aqui uma nota importante que eu estou observando e que vou trazer a vocês devido ao fato de que técnicas de relaxamento são muito variadas, cada qual deve experimentar aquela que mais se adeque ao seu organismo, à sua parte fisiológica, à sua forma de ser, até que encontre uma, então, adaptada à sua personalidade e se fixe naquela. Não fique mudando a todo momento, porque, uma vez conseguido a técnica que é para nós seja ideal, o subconsciente vai nos obedecer sempre através desse processo de interiorização da mente. Também é importante que se use dentro do possível o mesmo lugar, um lugar, um cantinho onde você coloca, muitas vezes, um pouquinho de incenso, coloca um copo d'água para melhorar o ambiente, para uma música apropriada do tipo clássica, bem baixinha, pode ser de Mozart, Strauss, Beethoven, desses grandes compositores, são músicas que acalmam, tranquilizam. Pode também, muitas vezes, exercitar um pouquinho dos sons vocálicos, o som OM, por exemplo, é um som universal e a palavra OM, ele caracteriza uma abrangência cósmica muito grande, a entoação do som nos ajuda, porque ele nos acalma, o som vocálico exerce uma ação calmante no sistema nervoso. Então, colocado essas premissas, essas que a gente falou, nós vamos agora tentar fazer um exercício que eu só vou, como se diria assim, pontuar os pontos e como fazê-lo. Uma vez você, neste local adequado, como nós falamos, criado todo o ambiente, o incensozinho, se for necessário, se for bom, as pessoas que não gostam de incenso, mas aquelas que se adaptam, o aroma ajuda no estado fisiológico, psicológico e espiritual. Então, o incenso tem uma finalidade muito boa, nesse aspecto de nos auxiliar para o próprio relaxamento. Então, uma aura boa, uma transformação do ambiente, o copo d'água para as energias fluírem melhor, então, você vai se fortalecer a tua própria aura com toda essa ambientação. E aí, você vai fazer sentado numa cadeira, normalmente com as mãos sobre as coxas, as costas bem encostadas no espaldar da cadeira, você vai fazer algumas respirações, aliás, não algumas, você vai realizar respirações profundas, concomitantemente, simultaneamente, com a concentração em todas as partes do corpo, iniciando pelos pés até o topo da cabeça. então, a técnica é essa, é simples, mão sobre as coxas, bem tranquilo, bem sentado na cadeira, bem encostado no espaldar, e aí, você vai fazer a técnica da respiração profunda, você inspira, se concentra naquela determinada parte do corpo, começando, digamos, pelos pés, então, você se concentra, inspira profundamente, sem forçar, e vai inspirando e expirando. À medida que você inspira, você se concentra nos dedos dos pés, inicialmente, depois você expira, inspira novamente e passa para as plantas dos pés, depois, você vai para a parte superior dos pés, sempre inspirando, segurando um pouquinho e expirando, você vai ver que isso vai te aliviar, vai te descontrair, vai oxigenar a parte cerebral já de imediato, vai começar por aí. E nesse ir, através dos próprios órgãos, você vai realmente alcançar o estado fisiológico adequado, diminuindo tensões, diminuindo dores, espasmos e qualquer outros problemas como nós já previmos no início desse trabalho, nessa matéria. então você vai dos pés, passando por todo ele, para os calcanhares, dos calcanhares você vai para as pernas, sempre inspirando, segurando, retendo por alguns segundos e expirando. E com isso você vai estimulando as células de todas as partes do corpo. Posteriormente, as pernas vão para os joelhos, depois você vai para as coxas, quadris e assim progressivamente, sempre inspirando no momento em que você se concentra naquela determinada parte do organismo, você inspira e expira segurando apenas por alguns segundos, como nós falamos, sem forçar, com toda a naturalidade possível. Aliás, a respiração já vai favorecer essa descontração e esse relaxamento. Aí, posteriormente, aos quadris, você vai para as costas, depois você vai para o abdômen, para o tórax, você vai para as mãos, os braços, antebraços, depois você vai para o pescoço, sempre insistindo aqui, nesse momento, esqueça tudo na vida, simplesmente se concentra e relaxe em todas as partes do corpo, progressivamente, como vimos falando. Depois, você vai se concentrar na parte superior, que é a tua cabeça. Aí, você faz um pouquinho de concentração nos olhos, massageia mentalmente pela imaginação os teus olhos, que são muito importantes como canais para a tua existência, e todos os órgãos são também, mas a gente sabe que a visão tem uma preponderância muito importante na nossa vida, assim como a audição, gustação, olfato, todos os sentidos, mas a visão é o órgão que mais, inclusive, rouba energia do nosso organismo. 75% de, aliás, desculpe, não é, 25% da energia que nós gastamos no dia a dia são atribuídas aos olhos. Então, veja, merece, aí alguns segundinhos inspirando e massageando os olhos, a íris, as pálpebras, depois você vai para a parte nasal, os maxilares, os dentes, você vai para a tua parte ocipital do cérebro, que é a parte de trás do cérebro, para a parte para as têmporas, já passou pela fronte, com todos esses órgãos que você visualizou, inspirou e se concentrou, e aí você vai para o topo da cabeça, a região parietal do cérebro, e aí, consequentemente, quando você fez tudo isso, você equilibrou todo o teu sistema glandular, claro que para cada para cada glândula que é considerada chacra ou centro psíquico, dependendo da escola iniciática, dependendo da tradição, nós temos através dos sons vocálicos a oportunidade de estimular esses órgãos, por isso que nós já falamos que o som on é um som universal, todas as filosofias, todas as correntes usam muito este som, que é o som primordial do universo, seria o fiat, que Deus estabeleceu através de som para que tudo se manifestasse, a voz divina se pronunciando, ou um, o, m, é um som como nós já dissemos, maternal, apassivador, tranquilizador, podemos entoá-lo na nota ré natural ou em qualquer, de qualquer forma, sem preocuparmos com a nota, simplesmente fazer a intuação deste som, o, m, o, 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 então, esse som vai suavemente percorrer todo o nosso organismo e nos tranquilizar, e atingindo principalmente no topo da cabeça a glândula, passada por todas as glândulas, inconscientemente, inclusive, nós vamos atingir a pineal, que é a glândula da visão psíquica, que está relacionada muito com o poder intuitivo da mente, seria aquela chamada terceira visão, mas isso é assunto para um próximo programa, eu espero que isso tenha podido contribuir dentro desta série de programas, onde nós viemos intercalando as questões básicas da psicologia com a comportamento, com tudo aquilo que vem autossugestão, intuição, que vem nos auxiliar dentro desse propósito, e no próximo programa, nós abordaremos um pouquinho sobre as conceituações didáticas da divisão da mente para fins de entendimento de como funciona a nossa consciência nos dois níveis básicos, objetivo e subconsciente. Agradeço mais uma vez a todos que nos assistiram por mais esta oportunidade, novamente a Vega Produtora, que nos está abrindo este canal, este caminho, então agradeço a todos e como eu sempre falo, principalmente a Deus, o nosso Criador. Muito obrigado. Amém. 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 Amém.